De todos os nomes especulados e cogitados no Internacional nos últimos anos, com certeza o que sempre empolga mais o torcedor colorado é do meio Oscar. Afinal, é um jogador de muita qualidade, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo e que, principalmente, teve uma boa passagem pelo clube. E uma grande identificação com a camisa colorada e também com o torcedor do Internacional. E a atual gestão do Inter, a gestão de Alessandro Barcelos, já falou diversas vezes que é um jogador que sempre interessa ao clube, apesar de hoje Oscar ter um dos maiores salários do futebol mundial. Só que agora há uma oportunidade, surgiu uma oportunidade para talvez uma volta de Oscar ao Internacional, um reencontro deste grande jogador com a torcida colorada. Isso porque Oscar está em reta final de contrato lá na China. O seu contrato com o Xangai Port acaba em novembro deste ano, no final de novembro deste ano. Lembrando, Oscar foi vendido pelo Inter em 2012, foi para o Chelsea da Inglaterra e, em 2017, foi vendido, então, para o futebol chinês, para o Xangai Port, onde está até hoje. Só que o jogador entende que o seu ciclo por lá se encerrou. E o Oscar é adorado por lá. Oscar é idolatrado no futebol chinês. Só que ele entende que o ciclo encerrou. Já está sete anos por lá e, por isto, não pretende renovar o seu contrato. Com isto, também, o jogador está disposto a reduzir drasticamente o seu salário para se encaixar na realidade do futebol brasileiro. Como falei agora há pouco, o Oscar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Convertendo para reais, o jogador ganha, em média, 10 milhões de reais por mês, se formos converter o salário dele para a nossa moeda. Ou seja, um salário completamente incompatível não só para o Inter, mas para qualquer time do futebol brasileiro. Mas, justamente, por já estar com 32 anos de idade, por ter tido uma ótima trajetória no melhor futebol do mundo, no futebol inglês, no Chelsea, depois de ter sido idolatrado na China, a torcida gosta muito dele, é adorado por lá, Oscar entende que pode ser o momento de voltar ao futebol brasileiro e, por isso, pretende adequar, reduzir drasticamente o seu salário para voltar para o nosso futebol. E, como também já falei, o presidente Alessandro Barcelos já falou em diversas entrevistas durante o seu primeiro mandato que o Oscar é um jogador que sempre interessa, que sempre está no radar do Internacional, mas que é a situação financeira do clube, aliado ao salário que ele recebe hoje, torna inviável este possível retorno. Só que agora, com esta vontade de jogador voltar ao futebol brasileiro, de adequar o seu salário, ele pode, talvez, voltar para o Internacional. E hoje, após a divulgação desta informação por parte do Portal UOL, da vontade do jogador de sair do futebol chinês e, talvez, voltar para o futebol brasileiro, eu conversei com algumas pessoas dos bastidores, do dia-a-dia do estádio Beira Rio, pessoas diretamente ligadas à gestão do clube. E questionei justamente sobre isso, se há alguma chance, neste momento de o Inter, ir atrás de Oscar, já que há este interesse do atleta em reduzir o seu salário e, talvez, voltar para o futebol brasileiro. E o que me foi dito foi o seguinte, que o Inter sempre tem interesse em bons jogadores e que o Oscar, com certeza, também entra neste grupo. Mas que o Inter sabe que hoje é um jogador com salário altíssimo, fora da realidade do clube. Mas que, caso realmente seja da vontade do jogador retornar ao futebol brasileiro, o Internacional vai procurá-lo, tem interesse em repatriá-lo e o jogador voltar para o clube. E eu questionei o seguinte, tá, o Oscar, se quiser diminuir o salário, mesmo assim, não vai querer ganhar menos de um milhão e meio por mês no futebol brasileiro. Há a chance de o Internacional, talvez, procurar um investidor para tentar trazer Oscar? Afinal, terá uma grande concorrência. O Flamengo, por exemplo, já quis o jogador no ano de 2022. E o que me foi dito é que sim, o Inter pode conversar com o investidor, o Inter pretende conversar com o investidor, caso realmente seja da vontade do jogador em voltar para o futebol brasileiro. Então sim, torcedor colorado, há neste momento uma chance remota, no momento, obviamente, de Oscar voltar ao Internacional. Tudo depende, neste momento, mais do jogador do que do clube. Como falei agora, conversei com uma importante pessoa dos bastidores do Internacional, diretamente ligada à gestão do clube, que afirma, olha, se for da vontade dele, a gente vai procurar, vai tentar negociar. E pode entrar o investidor na parada. Ou seja, o Inter está disposto a trazer Oscar, se realmente o jogador quiser voltar ao futebol brasileiro. E não tenha dúvida que, como hoje ele ganha em torno de 10 milhões de reais por mês, é óbvio que ele vai adequar o seu salário para o nosso futebol. Mas também duvido reduzir, como falei para esta pessoa importante dos bastidores do Inter, reduzir para menos de um milhão e meio por mês. Mas, caso realmente o Inter queira trazer o jogador, eu não tenho dúvidas de que o Oscar terá o maior salário do Internacional. E, de verdade, é um jogador que se paga. Tem muita qualidade. Além do retorno dentro de campo, com certeza daria um retorno absurdo em termos de marketing. Afinal, é um jogador mundialmente reconhecido, de muita qualidade, que tem um histórico, uma identificação com a torcida do Internacional. Então, sim, torcedor colorado, eu vou repetir. Se realmente for da vontade do jogador voltar ao futebol brasileiro, Após o término do seu contrato neste ano, o Internacional vai atrás. Confirmei com uma pessoa muito importante do clube. Mas, repito, neste momento depende mais do jogador do que do Internacional. E falando em vontade do jogador, nós temos que falar do Flamengo. Isso porque o Oscar tentou voltar ao futebol brasileiro em 2022 e acabou não conseguindo. Na ocasião, ele estava apalavrado com o Flamengo. Inclusive, em algumas entrevistas, ele já falou sobre isso, já falou sobre a sua vontade de jogar hoje no clube com a maior torcida do Brasil, no clube carioca, no Flamengo. Então, tem mais isto. Se o jogador realmente quer voltar, o Internacional terá uma concorrência de peso. Hoje, o clube mais endinheirado do Brasil, o clube mais rico do Brasil, que é o Flamengo. Mas, vou repetir, a vontade do Internacional é repatriar o Oscar. E o clube fará todos os esforços possíveis, inclusive com investidor, para tentar trazer o jogador. Também quero falar contigo sobre o zagueiro Vitão. Isso porque o Vaguinha, lá do canal do Vaguinha, alguns meses atrás, disse que Vitão deveria sair do Internacional, agora na metade do ano, quando acaba o seu contrato, para ir para o Real Valladolid. Time do Ronaldo Fenômeno, lá na Espanha. Porém, hoje, o site Revista Colorado traz uma informação com exclusividade de que Vitão assinou um pré-contrato com o Internacional. Ou seja, o jogador fica no Inter. Conforme ainda apurado pelo site Revista Colorado, Vitão vai assinar um novo contrato com o Internacional por cinco anos. Então, ao contrário da informação inicial que o Vaguinha trouxe, Vitão seguirá no Internacional. Ao menos, é o que apurou o site Revista Colorado. O jogador, portanto, já tem este pré-contrato assinado com o Inter, conforme o site apurou, e vai assinar, então, um novo contrato com o clube por cinco anos. E é algo que me agrada muito, porque nós estamos falando de um jogador muito jovem, um bom zagueiro, que o Inter, tendo um contrato de cinco anos, com certeza vai colocar uma multa alta. Ou seja, vai conseguir manter um jogador que hoje é titular, um jogador que está muito bem adaptado no Inter, e muito bem adaptado a Porto Alegre, e que tem um potencial enorme de venda no futuro. Então, ao contrário do que foi divulgado inicialmente, Vitão seguirá no Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. Tu acha que o Inter realmente está certo? Não deve medir esforços para trazer Oscar? Ou não é bem assim e o Inter tem que saber maneirar as coisas em relação a este jogador? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia. E mais, sobre o Vitão, o Inter acerta em assinar um novo vínculo por cinco anos? É um contrato bem longo, hein? Comenta por aqui e a gente troca aquela ideia bacana de sempre. E se tu é colorado, gosta sempre muito bem informado e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!